Tudo bem com vocês? Então, ontem não teve vídeo porque eu tava ocupado fazendo tarefa É, então, eu tipo o vídeo primeiro só que tentando zerar Eu já zerei uma vez e vou tentar zerar de novo Hi, my friends Vamos primeiro achar os blocos Esse wallbox Bora ver se dá por aqui Não tem nenhum bicho Achei os blocos Alguns pelo menos, né? Agora eu entro aqui, ó Pego esse daqui que vai ter um aqui, ó, eu posto a quanto É, é... Não tem Ainda bem que vocês não postaram nada É, é... Pelo menos isso Ainda bem que eu não vou ter que vender É... Vamos sair correndo Ali, bloco, 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 bloco Imagina, chega um cara aqui nessa porta e rouba Peguei, peguei Não O Blue deve dar pra lá Bota aqui É, bora, bora, bora Ah não, o Blue tá aqui Vou entrar aqui Tem bloco Aê Agora o Blue vai me atacar Que isso O Blue tava na minha frente E eu consegui fugir dele Eu tô procurando blocos Vamos Eu acho que Se eu não achar nenhum bloco mais É porque tem gente segurando o bloco A gente vai segurando o bloco Aí eu vou pausar o vídeo Não Não tem Tem Falta... Tem gente Eu acho que tem alguma pessoa que tá segurando o bloco Se tiver mais gente segurando o bloco e... O azul tá aqui O azul tá aqui Não Se tiver gente usando o bloco Aí eu vou... Vou pausar o vídeo E depois eu volto Tá galera Porque falta mais dois Porque eu vou botar isso aqui Se o Blue não me matar De ver do Blue Já botei Bora Tem gente também que tinha Aê Bora, bora, bora Falta só mais um Se não tiver aqui em cima Tem gente segurando Eu já olhei em todo canto que é possível É quase impossível ter ali no... Onde nasce o... Aqui pode ter É quase difícil Muito difícil na primeira noite Onde nasce na terceira noite o... Laranja Pode tá Mas não tem É muito difícil Aê Daqui a pouco eu volto galera Oi galera Voltei aqui Hum... Hum... É então Tá ferrado nós A gente tá ferrado de muito Porque eu odeio esse verde Eu odeio com a minha força do ódio Eu nem sei como eu zerei o jogo O verde me encercou com o azul babão O verde me encercou com o azul babão Na última noite que eu tava jogando Me encercou Eu passei por baixo do azul babão Cês acreditam? Eu fui andando Aí veio o verde Ele já tinha me visto dentro da caixa Que eu tava correndo Aí na hora que eu fui Fugir do azul babão É... Ele tava atrás de mim Eu disse Ah não Ferrou Eu tava com a caixa Na hora que eu comecei Eu entrei dentro do azul babão Com a caixa E sobrevivi Mano Nem sou tão cagado Ah não Perdi a comida ali Eu acho Não Perdi não Bora 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 Comida Esse cara deve ter pegado Nenhuma comida Ninguém faz nada Meu Deus galera Onde que tem galera? Aqui Eu já peguei quatro Ou fiz cinco Não me lembro Ah o azul babão Meu preferido é o azul babão Eita Agora só vai com a caixa Bora Eu tô com a caixa do verde E tô na noite do verde E deu o azul babão junto Será que ele tá aqui? Não É isso Bora A gente já tá com seis Ou é seis Ou é sete Sei lá Se a gente tiver quando sair Vai ficar com nove Se a gente tiver sete Vai ficar com dez Morri 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 não Morri não E deu o caramba Foge 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 Que jogada linda Como que eu fiz Ferrou muito Se ele virar pra cá Porque ele me viu Ele tá parado ali Ele tá parado ali Eu odeio quando o verde Fica parado Morreu Agora fica quietinho 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 Se ele vir aqui pra trás É porque ele tá vindo Atrás de mim Ele tá vindo Atrás de mim Só entrar dentro da caixa Aqui dentro Ele não me pega Duvida de me pegar Falei Agora só saí Saí correndo Pronto Mano Cadê os outros Eu vou botar agora Porque Naquela hora Eu fui pegar Aí o azubabu Não tava lá Se a azubabu Não tivesse Eu conseguiria de boa É eu tava com seis Mesmo Faltou só mais quatro Gente Bora achar logo Aí achou um Falta só mais dois Bora Não mais dois Mais dois Parece que eu tô na noite Do fuzil Desbarcar o fuzil Eu sou muito meme Cadê Cadê Agora faltou três O cara botou Acho que eu ainda passo Pra noite do laranja Galera Achei um Quase que ia passar direto Ai Corri 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 Eu já sei que azubabu Não consegue me pegar Eu só sei Que nada Sei Eu tenho quase certeza Que esse cara Tá com um hacker Se estiver aqui Eu vou ficar Tão irritado Ah tá Se estivesse aqui Porque eu entrei aqui Porque tem vezes Que acontece O bug Da caixa Aparece em outro canto Eu ia dizer Você não vai Com a minha cara Vai ficar tão irritado O azubabu Apareceu aqui Eu tô com medo agora Vamos ver se eu acho A última caixa Acho que a última caixa Tá com aquele moleque Bora Acho que sobrou Só nós três Acho que esse cara Tá assistindo Ah tem um aqui Eu quero só achar Eu só quero achar A última comida Só isso Tem uma coisa quase impossível Pra mim Que eu não tô achando Nenhuma comida Falta só uma comida Uma Um tá aqui Então posso ir Pra Pra ter essa comida Nada aqui Alguma pessoa Tem que estar com a comida Alguma pessoa Ali Ai Verde 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 Se eu botasse a cara Pra pegar a comida Agora só ter cuidado Pra ninguém me matar Aumenta azul babão Ou o verde Mas o verde Não vai conseguir Me matar nunca Bem Então galera Daqui a pouco Então galera Voltei Sabiam que dá Pra se esconder Debaixo dessas coisas O Blue Vai me pegar Me esconder aqui Aqui debaixo de uma E ele não me pegou Já tô na hora Do laranja Acho que eu vou Tipar do Do laranja Ô gente Eu sou veterano E vocês Veterano É quando zera o jogo Tá Zerou você Vai Aí você vira Um veterano Eu zerei ontem No jogo Mas você foi Cagada demais Sera aqui Sera aqui Moisés Eu não sei Por que eu falei Moisés Aqui A partir da hora Que o Ah não Azul babão Eu não tenho medo Do azul babão Medo 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 Mesmo Mas ele é Muito chato Ele não me deixou Um segundo De paz Eu tenho Toda hora Pegar o fuzil Na hora Que eu vou Pegar o fuzil Onde que ele Tá Na minha Cola Olha esse babão Aqui Agora é só Correr por aqui Ele bugou Não Bugou não Ali Fuzil Correr por aqui Isso Bora Eu já botei Cinco Falta Vocês Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu tenho certeza Absoluta Que tem um cara Que tá Com Com Fuzil Certeza Que eu vi ele pegando Só se ele morreu Que bosta galera Não 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 Se não Tiver aqui Boy Não tem Pegaram Porque sempre Tem Sempre Nunca É muito Improvável Que não tenha Ai Que susto Eu levei um susto Com a caixa O laranja acordou Eu vou virar a caixa Aqui Vou ficar paradinho Porque Olha o babão Me pega Ou o verde Me pega Ou o laranja Me pega Eu vou Andar a pedra Eu vou andar Até aqui na frente Pra ver o laranja Passar Pra você ver Também Olha o roxo Ali Tô paradinho Não fiz um barulho Verde Se você vir aqui Tentar me matar Eu vou te matar Olha ali O roxo Ali Já saiu Meu Deus Que demora Me engasguei Me engasguei Me engasguei O do é bom ali Ele não me pega mesmo Deixa quieto Olha aqui Então galera Daqui a pouco Eu volto Voltei Como vocês podem ver Vocês viram O laranja Passar E eu não tenho nada Pra fazer Eu não sei onde tá Os fuzis E se eu for procurar Ah Já foi que Já foi que Quem ia tá aqui Era o laranja Correndo Eu já fui Em todo canto Que é possível Todo Faltou o castelo Será que alguém Foi em um castelo Já Mas o babão Foi Não sei se alguém Atraiu ele Foi o castelo Ou ele foi lá sozinho Só pra procurar mesmo Botaram o fuzil Isso Eu sabia que tem gente Com fuzil Eu sabia Tem que ter mais Que é no castelo Não tá No castelo Não tá Será que tá aqui? Tá um É o único lugar que pode tá Eu não sou nem doido De ficar aqui Por muito tempo Pra o laranja acordar Ah Aqui deve passar Tem um Tem aqui Negócio do lado Escondido Os babãos De qualquer personagem Fica parado Corre 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 Eu vou correndo Vou ficar parado Ou o bicho Tá aqui Ele não tá aqui Ele tá Eu não sei Gente Meu Deus Se o bicho estiver aqui O bicho não pode Não tá nessas portas É É muito grande Ai Andou Tem um Pronto Só que o babão Estiver aqui Passar o vento Aqui o laranja A gente vai passar Eu vou botar aqui Minha caixa Vou ficar parado Não Vou ter que esconder É a melhor forma Pronto O verde não pode entrar aqui Só quem pode entrar aqui É o babão Então eu vou ficar aqui escondido Eu acho que o verde não pode entrar aqui Vou entrar na cabeça Deve ficar muito engraçado Vai bugar Falei que o verde tava passando por aqui O mínimo que eu tive que dar fuga Nós o babão Vamos no verde aqui Eu tô com medo Ai não O aranja já cheguei Eu vou esperar Acabar aqui Eu vou ficar bem saindo Bem saindo Bem saindo O verde já foi Outro fuzil ali Fuzil Aposto a quanta Eu acho que só vai eu Que vou pegar mesmo Uma menina é lerda Pra caramba Eu não tô zoando ela não Eu não tô dizendo que ela é burra Tô dizendo que ela é lerda Ela anda devagar assim Bem devagar assim Se a gente tivesse assim Agachado Só que bem devagar assim Entendeu? Ela anda assim É impossível ela pegar primeiro que eu Eu podia tá Eu podia tá muito longe Pera galera Então galera É o seguinte Eu fiz tudo na sozinha Praticamente Deixa eu ver quantas pessoas tem Três Eu tenho quase certeza que essa pessoa Tem três pessoas mesmo Eu tenho quase certeza Porque uma pessoa Não ia querer ficar assistindo Duas pessoas jogando Eu nunca vou assistir nunca Falei Ele só tem duas Eu jurando que ele tava vivo Ele tá assistindo então Pera Ele saiu Eu jurando que ele ia ficar assistindo Mas ele não vai ficar assistindo Só tem essa menina aqui Que anda mó lerda Ela é assim ó Tá galera Ela é muito lerda Então é o único jeito Da gente passar agora É o único jeito Esse vídeo já tá muito longo Gente Se eu morrer aqui Já era Já era demais Já era Já era Eu vou Eu vou fazer assim ó Você me matou Foi verde Você me matou Foi laranja Você me matou Foi rosto Você me matou Foi azul E pá Na cabeça dele Mas é um personagem que for Mano Tô muito irritando Se eu morrer Eu espero que não Eu cheguei aqui na noite 4 Não Na noite 5 Não é a 4 Tá certo A 5 É a que É o aniversário Que Uma festa comemorada do Blue Não é a festa do Blue É a festa pra comemorar É por isso que ele se chama Por isso que o jogo se chama Raibold Friend Porque é amigo colorido Aí os amigos são o que? Verde Laranja E azul Não é colorido É Aí Mano Falta só mais 5 pilhas Falta só mais 4 pilhas Sai daqui Não sei o que eu abri É porque eu fui ver se tem a pilha Não Eu abri pra Pra fugir dos babão Oi Verde Lindo Eu te amo Tá Oxi Que dor no meu coração Galera Que dor Tô morrendo aqui Galera Não Ah não gente Perdi Então galera Eu vou jogar Com o que eu acho Pra vocês Tentar fazer no coin Um Beze Eu Andou Sem Morrer Eu não sei morrer aqui Imagina Imagina Eu tô fazendo 10 mil 10 mil eu já vou fazer Imagina Eu tô fazendo É 90 É 100 mil Aí eu pego moeda Sem Morrer Ah não gente Oxi Que droga Galera Vamos de novo Como é que vai Vindo Então galera Já vai dando Aquela Aquela Apertada Marota No like Quando você se inscrever Aqui Só se inscrevendo Você vai ser Um cachorrinho Um caramelo Entendeu galera Se você se inscrever Aqui Você já vai ser Um cachorrinho Caramelo Um cachorrinho Caramelo Muito lindo Que todo mundo Tem vontade De adotar Ou Ou você Nunca vai ser Dispensado E agradecer Eu agradeço Muito pelos meus 100 inscritos Obrigado por tudo Ah não Meu boneco Não vai pro lado Galera Eu sei galera Que hoje Eu acho Que tem torneio Eu acho Pelo menos Que eu não vi Nada Se ainda tiver Torneio do Nikofs É porque não vai ter Torneio hoje Nenhum youtuber Eu só vou poder participar Se for do Só for do Teus Tá galera Porque o do Teus É mais barato Eu só tenho 48 gemas Aí ao invés de O Teus Ele é tão bonzinho Que ele já fez Uma de graça De graça Tô ferrado aqui Nunca vou Nenhum Ah não Mano Sempre Sempre Mas galera Eu vou tentar Mostrar uma bula Aqui pra vocês Não é essa Tá galera É outra Essa daqui Vou tentar Vou tentar fazer Tá vendo Fiche Você não pega a moeda Na hora que você Pula no meio Só que você Ao invés de fazer Só isso daqui Você pega Tá vendo Mas você tem que fazer Assim Tá galera Vambora Mais um Tentando fazer Nocoin E galera Pra esse vídeo Não ficar muito longo Essa daqui Vai ser a última Tá Cachorrinhos Caramelos Eu chamo você de galera Ou de cachorrinhos Caramelos Comenta aí Gente Vamos tentar Ultrapassar O Felipe Neto Tô bem Tendo Os youtubers Nunca foram Inimigos de ninguém Nunca foram Inimigos de ninguém Nem youtuber Tem que ser inimigo De ninguém Se você quiser fazer Tipo você youtuber E você quer batalhar Com seu amigo Isso É meio chato Porque vai que você Consiga Seu amigo Vai ficar triste Porque você Consiga o primeiro Que ele Daí é uma aposta Se você Fazer uma aposta Com ele Então Vai ser Meio triste Então Vocês Em vez De ficar fazendo Dizendo assim Ah meu canal Vou pegar mais inscritos Do que o seu Primeiro Não faz isso Tá galera Em vez de fazer isso Você vai Normal Você É melhor Você até divulgar O seu canal Pra esse outro canal Pra gente Pra Pra não ter briga E a pessoa Que vê seu canal Divulga ele também Tão entendendo? Eu me desinscrevi Do monte de canal Porque vocês viram Vocês iam Na minha aba de inscrição Tipo de canais Tem um Mais de cem Tinha muito canal Que eu era inscrito Eu me desinscrevi De um monte Mas não era Por causa disso Era porque Minha aba de inscrição Tava quase cheia Aí vai fazer o que? Se eu pudesse Eu ficaria Mas Tem alguns ainda Que tá lá Mas eu Ah não Peguei galera Então galera Mas Vou mostrar aqui Pra vocês Aquela burla Lá do Trescon Eu vou tentar fazer Não fazer daqui Eu errei Aqui agora Não tô conseguindo Galera Se hoje tiver torneio E eu participar E eu puder participar Eu vou Voltar galera Então Já vai se preparando Aí Não teve torneio Do Unicoft Porque eu perdi a gravação Gente Eu perdi a gravação Do torneio Do Unicoft Offline E porque também Tava sem aula Tava sem tudo Eu sei que porque Eu ia jogar com meu amigo Eu disse Mas eu não fui jogar Com meu amigo Eu joguei com pessoas estranhas Só que Um amigo meu Foi pra minha casa Pra não ficar fazendo barulho Então Eu tive que tirar E não deu pra Postar o vídeo Postar o vídeo do Unicoft É isso Se vir também É o negócio do 4 coins Então galera O negócio do 4 coins Eu acho Com certeza que não vai vir Quase certeza Vai demorar muito A gente já tá no centro e pouco Ainda não veio uma vez Então galera Eu me matei aqui Então galera Esse foi o vídeo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Falou e tchau